Atenção Juiz de Fora, publicado o edital da Em Casa, Companhia Municipal de Habitação da Prefeitura de Juiz de Fora. São nove vagas com remuneração até R$ 8 mil. Se você quiser conquistar uma dessas vagas, cola nesse vídeo comigo até o final. Na aula de hoje, eu, professor Paulo França, vou bater com você os pontos do edital e, é claro, resolver questões da banca Fundep, que é a organizadora desse concurso. A partir de agora, é sangue no zóio, vem comigo buscar a sua aprovação na Em Casa. Concurso Em Casa, Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva de Juiz de Fora. Informática é comigo mesmo, o professor Paulo França. Na aula de hoje, tem questões da banca Fundep e análise do edital. Vamos aos detalhes, meu aluno. A organizadora é a banca Fundep. São nove vagas para cargos em nível médio, técnico e superior. A remuneração, dependendo do cargo que você escolher, pode variar de R$ 1.857 até R$ 8.378, meu aluno. Se liga no calendário. As inscrições começam no dia 10 de janeiro e vão até o dia 8 de fevereiro. Provas marcadas para o dia 10 de março de 2024. Mas é claro que o meu aluno, sangue no zóio, vai ficar de olho na página da Fundep para qualquer possível modificação, seja na data das inscrições ou até mesmo na data da prova. Ah, professor, esse concurso em casa era muito esperado. Tinha mais de 20 anos que não tinha edital da Em Casa. Então ele vai ser muito concorrido. Tem problema não. São nove vagas e você só precisa de uma vaga. Aproveita, coloca nos comentários desse vídeo. Eu vou passar. Afinal de contas, palavra tem poder. Eu vou te mostrar agora quais são os cargos que você pode concorrer. Olha só. Esses primeiros cargos são em nível médio. Assistente administrativo. Para este cargo, você precisa apenas do nível médio. E a remuneração é de R$ 1.857. Técnico em gestão pública, edificações, especialidade, edificações. Para este cargo, a remuneração é de R$ 2.869. Técnico em gestão pública, geoprocessamento. Para este cargo, R$ 2.869. Para estes três cargos, você precisa ter o nível médio ou nível técnico. Se ligou? Agora eu vou te apresentar os cargos em nível superior. Olha só. Assistente social, advogado, arquiteto urbanista. Contador, engenheiro civil e pregoeiro. Para estes cargos, aqui do lado também, você tem a remuneração específica. Chama atenção, por exemplo, olha só. Para arquiteto e urbanista, R$ 8.378. Engenheiro civil, R$ 8.378. Estes são os cargos que você pode concorrer. Aproveito também para te dar uma dica. Entra no meu site. www.paulofrancaconcursos.com.br Lá você vai encontrar o meu curso completinho de informática para em casa. Cá informática para todos os cargos, com teoria, questões da Banca Fundep e simulados. Vai encontrar também o curso de raciocínio lógico e matemática do mago dos números, professor Anderson Ferrari. Também vai achar no site o curso de português em questões comentadas para em casa da Banca Fundep, da feríssima professora Zezé Barino. E se você preferir, o Supercombo com desconto especial, com português, informática e raciocínio lógico. Você pode adquirir essas disciplinas separadamente ou com desconto top no Supercombo, para tudo. Informática é uma das matérias que mais elimina o candidato em concursos públicos no país. E no concurso da em casa não será diferente. A Banca Fundep, por hábito, ela coloca na prova aquilo que você sabe, de um jeito que você não está muito habituado a responder. Então você pode ficar reclamando disso o tempo inteiro, ouvir com o tio Paulo e arrebentar na matéria de informática. Eu te convido agora a ficar aí e executar comigo questões de informática da Banca Fundep. Assim, você já começa a entender as características dessa banca. E se você está gostando desse vídeo, não esquece, dá o joinha, curte esse vídeo, faça inscrição no nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, sempre que a equipe do tio Paulo postar um conteúdo novinho, você vai receber aí uma notificação fresquinha, igual um pãozinho de queijo saindo do forno. Nem respira, vem comigo! Vamos então para a primeira questão. Proponho para você agora a Fundep Semig. Aproveito para mandar um abraço para os centenas de alunos que confiaram a mim e a minha equipe a preparação para o concurso da Semig. Vamos lá? Com base no editor de planilhas Microsoft Excel, 365 em português, assinale a alternativa que apresenta o resultado desta forma. Então aqui você tem uma planilha, a Fundep faz muito isso. Essa aula é importante para você entender como ela se comporta nas suas questões. E ela está te perguntando o seguinte, com essa planilha, se você digitar esta fórmula, qual seria o resultado? Bom, a primeira dica que eu te dou é a seguinte, aqui na parte do intervalo, tem A1, dois pontos, A5. Esse dois pontos significa até. Então significa que os valores que você vai analisar são os valores de A1 até A5. Professor, e os outros valores? Nesta questão estão aqui só para encher a linguista e te confundir. Então você ignora e foca neste local de A1 até A5. Aqui é uma soma condicional. A função soma-se, ela tem o papel de somar se uma determinada característica, uma determinada condição for atingida. Então somar de A1 até A5 se existirem valores maiores que 300. Vamos ver se tem valor maior que 300? Então olha só, A1 tem 1.000. O valor de A5 tem 2.000. Ah, professor, e o valor de A3 tem 300? Esse A3 aqui você vai ignorar, porque aqui está pedindo maiores que 300 e não iguais a 300. Então de A1 até A5 eu tenho dois valores que são maiores que 300. O valor 1.000 e o valor 2.000. O 300 não, porque ele não é maior, ele é igual. 1.000 mais 2.000 é igual a 3.000. Crava para o tio Paulo. Eu quero que você coloque nos comentários desse vídeo pra mim o que você achou dessa questão. Ela é fácil ou ela é difícil? Isso é importante pra eu entender as próximas questões, as próximas dicas que eu vou trazer pra você. Combinado, meu aluno? Nem respira. Vem comigo. Confere agora a segunda questão. Caiu no concurso do CRO em Minas Gerais. Diz o seguinte, parte de segurança da informação. Depois dessa questão, eu vou te mostrar o programa de informática que você tem que estudar pros cargos na em casa. Olha só. O código malicioso que além de executar funções para as quais foi aparentemente projetado, importante agora, também executa outras funções, normalmente maliciosas, sem o consentimento do usuário. Então, olha só. Você tem aqui malware, as coisas do mal. Spireware é malware, mas ele tem uma função muito definida. Ele é um programa espião. Spam é aquele e-mail que você recebe lá na sua caixa de entrada, com normalmente conteúdo pornográfico, comercial. Então, é um e-mail enviado em massa. Hokechick é uma camuflagem das ações do mal. Chama a sua atenção pro finalzinho do enunciado, porque aqui diz que ele tem uma função específica e também outras funções que podem ser programadas pelo seu criador. Quem atende a essa flexibilidade de ser do mal e também ser programado pra outras coisas é o cavalo de Troia. Você já pode cravar pra mim a resposta e a letra B de bola. Professor, no seu curso a gente estuda tudo isso aí, todos os detalhes do programa com teoria, questões da banca Fundep e simulados. Aproveitando que eu falei disso agora, dá uma olhada no que o meu curso apresenta pra você. Programa de informática são cinco questões para cargos em nível médio, técnico e superior. Se liga no tio Paulo agora. Esse programa é dividido em nove itens. O primeiro deles, sistemas operacionais. Você tem que estudar com o tio Windows 10. Não serve o Windows 7, Windows 8, Windows 11. Tem que ser o Windows 10. No Windows, muita atenção com o painel de controle que literalmente despenca em prova. Chama a sua atenção agora pro pacote Office. Itens número 2, 3 e 4. Microsoft Word versão 2016. Tem que ser a versão certa. E superior. O que é o indicado com a Fundep se estudar aqui comigo? O 2016 e o 2019 barra 365. Estes são os mais indicados pras provas da Fundep. Atalhos de teclado literalmente despencam, tá? Se liga agora em planilha eletrônica Excel 2016 e superior. Tem diferença. Tem que estudar as versões separadamente. Na parte de Excel, é claro que a utilização de fórmulas é a grande estrela. A questão número 1 foi assim. Item número 4. PowerPoint. Atalhos de teclado. Localização de recursos. Muito importante estudar. Tudo isso no meu curso é separadinho. Com a teoria, questões Fundep e simulados. Segurança da informação. É o assunto queridinho da Banca Fundep. A questão número 2 que você fez comigo é do assunto segurança. Tem um capítulo só pra gente estudar sobre isso. Item número 6. Lei geral de proteção de dados pessoais. Observa que isso aqui vem dentro do programa de informática. Já é comum na Fundep. No meu curso, você vai verificar. Aqui tem o direcionamento da LGPD, questões de LGPD e necessariamente os aspectos que você precisa pra fazer uma boa prova. Isso tá no curso do tio Paulo. Item número 7. Conhecimento de internet. Meu aluno, isso é matéria de rede. Beleza? Aqui a gente vai ter que estudar os princípios fundamentais da comunicação de dados, navegadores de internet, Microsoft, Edge, Google Chrome, Firefox e também correio eletrônico. A Fundep, às vezes, ela é um pouco redundante nos seus editais. Aqui ela fala de sistemas de backup, cópia de segurança. Só pelo fato de já ter o Windows no seu programa, já pode cobrar backup, porque dentro do Windows tem o Microsoft backup. Aqui embaixo, olha só, outra redundância. Clouding Computing, que é a computação em nuvem. Mas o item número 7 já fala em conhecimentos de internet. Então, meu aluno, os itens número 8 e 9 são diluídos também em outras partes aqui do seu programa. Agora que você entendeu o programa certinho que você tem que estudar o número de questões, a gente tá dando já um grande passo pra sua aprovação no concurso. Por falar em questões, quer mais? Vamos que vamos! Confere agora a questão número 3. Prefeitura de Sete Lagoas. Questão de Word agora. A funcionalidade do Word para Office 365, que facilita a criação de um documento padronizado por meio de dados importados de uma planilha do Excel. Como é que isso é chamado? Mala direta, envelope, etiqueta ou modelo? Facinho, facinho. Você tem uma cartinha que você quer mandar no final do ano pra todo mundo, pros 5 mil clientes da sua empresa. Tem duas alternativas. Mandar uma por uma ou você vai fazer uma mala direta. Essa mala direta nada mais é que a associação de um documento padrão, uma cartinha que é igual pra todo mundo, com um banco de dados. Assim, você cruza esses dados e cria uma mala direta padronizada. Então olha bem o enunciado. Criação de um documento padronizado importado de uma planilha do Excel, de uma fonte de dados. Este conceito se enquadra com mala direta. Fundep Prefeitura de Sete Lagoas, questão número 3, resposta correta é a letra A. Você vai perceber que quando você estudar no meu curso a teoria comigo, isso aqui fica fácil pra você resolver em questões. Vamos lá? Confere comigo agora a questão número 4. Tem a ver com internet? Tem a ver com rede? Se liga aí. Fundep Prefeitura de Viçosa. Aproveito pra mandar um abraço pros centenas de alunos que confiaram a mim e a minha equipe a preparação pra esse concurso. Olha só. Sobre internet. É incorreto afirmar que... Olha só. WWW é a sigla pra World Wide Web. Rede Mundial de Computadores. Olha a matéria de rede aí. Item certinho. Como tá pedindo pra marcar incorreto, não é isso que você vai marcar contigo. Beleza? Olha o item da letra C. HTML é um método de codificar a informação na internet para ser exibida em diversas maneiras. O que significa HTML? Linguagem de marcação em hipertexto. É a linguagem padrão da internet. Ela é basicamente uma das alternativas. Mas é a linguagem mãe da internet, a linguagem chave. Esse conceito tá correto? Tá correto. Não é a maneira mais bonita de falar sobre HTML, que é uma linguagem. Mas não está errado. Confere comigo agora a letra A. A URL especifica o endereço único que cada página vai receber. Faz sim, faz sim. Olha aqui embaixo, ó. www.paulofrancaconcursos.com.br Você pode falar que isso aqui é o endereço do meu site ou simplesmente que ele é a URL do meu site, meu aluno. Item da letra A está certinho. O da letra C está certinho. Só sobrou a letra B. Por isso que eu te falei que a matéria de rede está no concurso da Em Casa. Olha isso. HTTP é uma linguagem de programação que permite a transferência de informação entre redes. Mais uma vez. Meu aluno, HTTP não é linguagem. Quem é linguagem é o HTML. HTTP é um protocolo de rede. Hipertext Transfer Protocol. Protocolo que serve para abrir páginas na internet. A alternativa B é errada porque não é uma linguagem. É um protocolo. Ondepe Prefeitura de Viçosa. Questão número 4. Resposta correta. É a letra B de Boalá. Resposta incorreta. Não é, meu aluno? Gostou das minhas dicas? Quer ser meu aluno para o concurso da Em Casa? Acesse o meu site www.paulofrancaconcursos.com.br Lá você vai encontrar os nossos produtos para esse concurso. Nos siga nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o WhatsApp da aprovação. Você vai falar com a Malu e com a Thaís. 9-9907-1973 Então, meu aluno, a hora é essa e o momento é já. Edital publicado, inscrições definidas, provas marcadas. É hora de você pular na frente e conquistar a tão sonhada aprovação no concurso da Em Casa. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.